Fala galerinha do YouTube, mais um GameBlank no canal e desta vez galera eu trago o jogo Minecraft no modo sobrevivência, continuando aqui a nossa série. E no vídeo de hoje galera a gente vai sair em buscas de diamantes, ouro e ferro galera, vamos dar uma minerada numa mina né, na minha mina aqui que eu fiz né galera. Galera se vocês não viram o vídeo anterior que eu construí né, a casa na árvore aí, eu vou tá deixando um link aí pra vocês darem uma olhada véi. E mano aqui vamos buscar, vamos buscar tocha véi, me parece que eu botei tocha aqui mano, não não botei tocha, meu Deus o Creeper, eita mano. Véi como foi que esse Creeper entrou aqui mano, ó a bagaceira que ele fez aqui, minha nossa do céu, véi como foi que esse Creeper entrou aqui mano. Ah, mas deixa assim depois eu arrumo, véi vou tá criando outro Golem galera, ai meu Deus, que não tá dando. Aqui tocha, arruma aqui, ai meu Deus. Deixa aí depois eu arrumo, minha nossa do céu, rapa o Creeper quase me mata véi. Deixa a porta aberta, puta não. E galera, a nossa mina, fica, ui, ui, fica aqui galera, ó. Aqui esses ferros aqui que ainda eu não peguei. Mano, eu quero achar pelo menos diamante que eu não tenho mais diamante, velhinha. Vamos começar escavando aqui galera, eu já encontrei muito, muito diamante aqui, muito diamante e ferro galera, ai meu Deus. Vai, 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 ih mano, ai meu Deus. Pra cá, pra cá eu não cavei ainda, velho. Vamos aqui, bom que já pega né. Pega isso aqui que é, que é flint galera, né. Pra gente fazer, poder fazer as flechas. Ai meu Deus, que der picareta. Vamos pegar bastante, velho. Ai. E galera, eu também, tô fazendo mais essa mineração aqui. Pra eu pegar pedra galera, porque eu tô pensando em construir uma mob track, velho. Que não tá dando pra mim encantar, né, os meus itens. E ao mesmo tempo, eu tô ficando com pouco nível, velho, né. Pra quem não sabe, para que a gente possa tá encantando o nosso arco, nossas picaretas. Precisa de nível galera, ai meu Deus. Vocês podem ver aí que eu tô no nível 32, né. Então ainda eu tô num nívelzinho assim, bastante merda. Já achamos ferro aqui, ó. Ai meu Deus. Ih mano, aqui tem bastante ferro, mano. Tô dizendo, essa mina aqui que eu fiz, velho, é top de linha, mano. Pegamos ferro aqui, vamos continuar minerando. Ai. Vamos continuar minerando, galera. Deixa eu ver. Aqui mais ou menos onde é que eu estou. Tá beleza, tá beleza aqui. Vamos começar a cavar aqui. Chama o ferro, galera, ó. De boa, mano. Ferro é muito bom mesmo. Ai meu Deus. Chama o ferro aqui. Galera, próximo episódio a gente vai sair explorando o mapa, né. Porque eu quero explorar muito Minecraft, velho. Pra mim ver se eu consigo achar uma fortaleza que fica debaixo da água, galera. Eu vi dizer lá que é muito top, velho. Então eu vou lá verificar mesmo se existe essa fortaleza, né. Ih, galera, aqui só tem pedra. Mano, mas pedra é bom porque eu tô precisando de pedra pra me fazer a mob track, velho. Mob track é muito bom. Ai meu Deus. Achei diamante, galera, ó. Diamante, ó. Achei diamante, galera, ó. Muito diamante, velho. Vocês podem ver aqui que não é mentira, galera, ó. Pra cá não tem mais, velho. Pra cá não tem mais. Vamos quebrar aqui de boa. Pantanal. Onde era que... Ó, tava aqui, né. De boa, de boa. Vamos aqui. Pega a pedra, mano. Vamos continuar cavando, galera. Pode ver aqui que a gente já encontrou doze diamante, velho. Minha, nossa, céu. Só falta encontrar ouro, galera. Ouro é muito importante. Vamos aqui, vamos aqui. Cavar aqui de boa. Encontramos terra, velho. Botar um aqui. Mano, já tamo achei diamante. Eu já tô feliz, velho. Já tô feliz porque... É muito bom, velho. Encontrar diamante. Redstone aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Ai, meu Deus. Velho, tá muito bom essa mineração, mano. Vou ter quebrar aqui. Velho, aonde tem areia nessa profundidade aqui é porque tem alguma coisa, mano. Vamos quebrar aqui. Velho, e tem um Nerdy 20, velho. Eita, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Botar uma tochinha aqui. Mano, olha o tanto de redstone. Minha, nossa, do céu. Vou quebrar isso aqui. Ai, tá água, mano. Vé, bico que tem uma mina, ó. Não, bico que tem uma mina, galera. Véi, como é que eu faço aqui? Pera aqui, pera aqui. Opa, rapaz. Pantaná, velho. Mano, aqui tem água aqui. Acho que não dá. Ah, tá. Fecha aqui. Vamos fechar. A água não quer deixar, mas tá de boa. Fechamos. Mano, ali me parece que tem uma mina ali, velho. Mas eu não vou explorar, não. Vamos continuar, velho. Achamos carvão aqui. Ai, meu Deus. Pega carvão. Carvão é muito importante, galera. Mineração. Ai, meu Deus. Ferro, velho. Galera, essa mina aqui que eu fiz é muito top, galera. Muito top mesmo. Vamos pegar bastante carvão. Já tem ferro aqui, ó. De boa, mano. De boa, mano. Chegar lá em casa e botar esses ferros pra derreter, velho. E vamos continuar, velho. Vamos continuar que aqui já tá rendendo um. Ah, aqui não tem como continuar, não. Mano, eu vou tentar passar aqui. Eita. Aqui, galera. Sobe. Eita, mano. Bota aqui, caramba. Vai, 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 vai. Subiu. Aqui, mano. Que... Me parece que aqui não tem nada. Agora aqui, ó. Quando a gente quebrar, não tem mais água. Tá de boa. Que... Que... Ouro aqui, galera, ó. Véi, muita sorte. Deixa eu botar uma estocha aqui. Estocha. Pegar ouro aqui, velho. Ih, mano. Aqui tem muito ouro, ó. Ai, meu Deus. Seguimos muito ouro, velho, ó. Sete couros. Carvão não é muito necessitado, mas... Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos continuar cavando aqui. Ai, meu Deus. Aqui tem muita água, velho. Aqui, galera. Galera, aqui não tem como mais ir. Véi, eu tô sentindo que se eu ir pra cá, mano... Vou dar muita sorte, mano. Já encontrei diamante, então... Vamos cavar pra cá. Vamos continuar. Continuar de boa, na humildade. Botar uma tocha aqui. Ai, meu Deus. Meio que, galera. Eu já peguei tudo aqui, mano. Deixa eu ver aqui. Pra cá... Ih, mano. Pra cá tem uma mina, galera. Eu vi um zumbi, ó. Tem zumbi por perto aqui, galera. Vamos cavar, vamos cavar, vamos cavar. Tô ouvindo um esqueleto. Pra onde é que tá, velho? Ai, meu Deus. Galera, aqui não tem nada, não, ó. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Véi, essa mina é muito grande, galera. Vamos cavar pra cá, velho. Vamos cavar pra cá. Pra cá não tem nada. Pior que eu tô com fome e não trouxe comida, velho. Minha, nossa. Continua cavando, galera. Aqui, redstone aqui. Pegar só esse redstone aqui. Tá bom, tá bom demais, velho. Pronto, mano. Véi, eu tô ouvindo larva, galera, aqui. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem larva por perto aqui, velho. E é pra cá, galera. Eu acho que é pra cá. Ai, meu Deus. Tá indo, tá indo, tá indo, mano. Redstone aqui, ó. Tô ouvindo larva. Tem larva por perto aqui, galera. Tem larva por perto aqui, então vamos ficar atento, porque... Que larva aqui, galera, ó. Minha. Te disse, galera, que aqui tinha larva. Vamos ter cuidado pra não... Tem um rio de larva, galera. Não tem muito, não, aqui. E não tem muito pra se pegar, não. Tudo que a gente já pegou. Eu acredito que mais pra cá, velho. Tem mais coisa, mas aqui vai ficar pra outro vídeo, galera. Eu já explorei muito aqui. Eu já dei um tempo bacaninha aqui, né. Ai, meu Deus. Pra cá eu já explorei. Véi, ó a fundura dessa mina, galera. Minha nossa do céu. Véi, vai ser o jeito de eu criar uns trilhos, velho, porque... Ai, meu Deus. Sobe, 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 mano. Ai, meu Deus. Véi, ainda tem mais. Ó, ó, galera. Pra vocês terem uma ideia, mano. Olha. Ih, ainda tem mais, velho. Tá pensando que é só isso? Não é, não. Tá de noite, galera. Ih, deixar a porta aberta, velho. Vamos pegar isso aqui já. Pegar essa ferinha aqui. Ferinha não pode deixar pra trás, mano. Vamos fechar aqui e vamos lá pra casa, velho. Ai, meu Deus. Vai, vai. Tem uma aranha aqui. Matar ela já. Tá de boa, tá de boa. Vamos lá pra casa, velho. Galera, essa casa aqui ficou muito top, não foi, velho? Ainda vai ficar mais. Vamos aqui. Vamos ver se tem nenhum clipe aqui. A última vez, mano. Vou fazer a contagem aqui mesmo. E, galera, vamos ver aqui como foi. Encontramos 22 minérios de ferro, 64 pedras, 12 diamantes, mais pedra, terra, 64 redstone, 31 carvão, 7 minérios de ouro e 34 redstone. Foi muito bom mesmo, galera. Vou estar botando aqui já pra derreter o ouro e o ferro, galera. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar aquele like. Vocês vão estar me ajudando muito aí na divulgação do vídeo e do canal. Lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, sendo ele de Minecraft ou Afecer ou Truque, né? E entre outros jogos, galera. E até a próxima gameplay. Play, hein?